Pessoal, hoje eu vou fazer uma versão melhorada daquele outro vídeo que eu ensinei a criar um jogo de One Piece, agora eu vou criar tipo um Blocks Fruits né? É a mesma coisa, lógico. Então eu vou criar aqui logo minha fruta em item né? Então a fruta que eu tava tentando conseguir pessoal, entre em servidores do Discord e tudo mais, só para conseguir essa fruta. Porque eu tô, acho que vocês não sabem né? Mas eu tô quase level max, 1.600 e pouco. E quando você leva o max eu vou comer essa fruta. E sim, não é a leoparde. É sério, não é a leoparde. Para mim, eu acho essa ser a melhor fruta do jogo, na minha opinião né? Adougue. Finalmente eu consegui minha adougue pessoal. Eu fiz de tudo, para conseguir essa adougue. E ontem eu finalmente consegui, ó. A pessoa tava tudo dando oferta, mas não vou dar adougue para ninguém. Eu dei até uma buda, então eu aposto, sei que essa de que eu fiz não valia. Mas eu queria a minha adougue. E agora eu consegui. Então, voltando ao assunto, tô aqui criando a minha fruta. Aí eu boto isso aqui. Aqui tá bom, é. Deixei ser grandão mesmo. Tá bom. Não deixa muito arredondado não. Não precisa. Fecha isso aqui. Pronto. Pronto. Agora eu boto a 5. 5. Pronto. Tá aqui, ó. Primeira parte tá adougue. Vou até colocar essa cor aqui. Eu acho que a adougue é essa cor. Então quando terminar aqui eu já volto. Terminei aqui minha adougue, pessoal. Aqui. Bota aí nos comentários o que nota vocês dão para essa adougue. Olha aí. Eu dou um 8. Ficou até bonzinho, né? Eu acho que dá para até adicionar os detalhes aqui. Criando a nova camada. É. Vou botar só um negócio aqui bem rapidinho. Escurece isso aqui. Escureci. Pronto. Vai pinta essa parte aqui. Pronto. Só que dá a cima disso aqui. Agora bora... Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Pronto. Deixar essas bordas aqui limpa. Pronto. Eu vou subir só isso aqui um pouquinho. Tá bom. Gostei agora. Nessa parte, essa camada aqui vai ser de sombra. Então vou escurecer isso aqui mais. É no B, é no B. Que é do Black. Tá bom. Vou ter que criar uma nova camada para ficar por cima. Pronto. Não, eu não gostei muito. Então, tá bom. Criei a Dog. Agora vamos ver como ficou. O tamanho dela ficou bastante. Que fruta grande, cara. Agora vou criar aqui os ataques dela. Primeiro vou criar... Tipo, como se ela tivesse despertada. Que é o clique dela, né? Ou... É, vou criar. Eu vou criar alguns ataques aqui e já volto com vocês. Então, terminei aqui os ataques. Aí você vai apertar em um Z. E vai vir em... Script. Script. Agora vou usar um script. E você vai ter que criar um grupo avaliável. Esse aqui foi de um script que eu tava tentando fazer. Deu errado. De X ou Y. Um movimento assim. Essas coisas. Você vai criar um TUR. E FALSE. Você vai criar DOG. E... Vai criar um... Eu vou criar... Botar tipo aqui. Deixa eu ver. Uma figura aqui que eu quero. RUMBLE. Pronto. Eu gosto da fita RUMBLE. Era minha fita favorita. Vou continuar assim. Sei lá. Eu aperto com... Toda vez que eu perco, eu vou apertar em Confirme, pessoal. Tô apertando errado. Pronto. Aí você vai vir aqui. SET. Atribute. TIRE. Vem aqui em Operators. Global Variable. Variável Global. Bote DOG. Bote DOG igual TRUE. Tão entendendo, né? Cês tão ouvindo. Isso. E agora eu vou colocar... Copia, né? E bota... SET. RUMBLE. Igual. FALSE. Se for só no jogo e tiver 200 frutas... Por enquanto, você vai ter que colocar isso aqui, ó. Essas 200 frutas, né? Então... Podemos botar 200 variáveis globais, né? Mas com certeza não vai ter, né? Com certeza. Então, pronto. Tira esse personagem aqui feio. Feio. Do americano. Vou colocar o Julian. E coloca aqui. When Starting. Quando eu tô fazendo isso aqui, eu tô tirando tudo na minha cabeça agora, viu, pessoal? Quando começar o Initializing Object, você vai vir aqui e colocar o IF TEN. Aí você vai colocar se a global variável DOG estiver igual TRUE. Executa Mechanics. Begue. E coloca Obten Items. Coloca os Items. Os Ataques. Esse aqui, ó. É. Esse aqui. Que eu criei, né? Botei um. Não bote Obten Prompt. E esse aqui. Eu vou colocar tipo um item. Uma. É. Uma weapon. Vou colocar tipo um escudo. Vai logo. Aqui. Name Shield. Deixa assim mesmo. Vou colocar... O nome. Donut. Eu amo Donut, pessoal. E vou colocar quando começar, já que vai ser tipo um F. Que o F lá é tipo locomoção, geralmente. Vou colocar... Vai começar a opacidade de zero. Zero. Tem que ser zero, viu, pessoal? No inventário não vai ficar zero também, né? Aí você vai vir aqui. Script, né? E copia. Tem que estar com esse negócio azulzinho pra ir tudo de uma vez, viu, pessoal? Coloca azulzinho. Coloque este. Pronto. Então... Se Doug estiver igual... Se Rumble estiver igual ao True, você copia. Isso aqui. E agora vamos começar a colocar os ataques da Rumble. E pra ser mais rápido... Eu vou colocar aqui, né? Pera aí. Hum... Eu não vou querer botar em vídeo de acelerado não, né? Terminei os ataques da Rumble. Então tá aqui. Electric Reaper. Aí eu coloquei aqui cinco. Isso aí passou um martelo. Não passou uma foice. Então... Foice elétrica. Coloquei um clique na Rumble. Isso que ela não tem. Eu coloquei. E... Hum... Electric Beast. Que é um ataque que tem. Que é tipo de gaga. Eu coloquei assim mesmo. Eu achei que ele ficava mais legal. Então eu coloco aqui. Script. E se Doug estiver igual ao True, né? Fica isso. E se Rumble estiver igual ao True. Assim. E assim. E agora... Deixa eu ver. O Zed não. Agora eu vou criar a Rumble. Vou até usar os mesmos detalhes da Doug. Porque o visual da Doug eu gostei. Eu gostei bastante do visual dessa Doug que eu fiz. Vou usar o formato dela para Rumble. Porque eu não sou besta e nem nada. Porque eu vou... Mas eu vou ter um cabalhão. Eu vou colocar assim. Pronto. Vou colocar um azul bem clarão. Aqui. Dentro dela. Não. Fora. E agora eu vou escurecer. Esse astiano aqui, né? Vou botar assim. Vai ficar parecendo a cônca. Assim tá bom. E agora eu vou deixar assim. Assim, hein? Eu vou colocar assim. Tipo uma camada elétrica. E... Boto mais claro assim. E aumento. Ficou horrível. Se eu escureço do dentro. Eu sei. Vai ficar parecendo a Rumble, pessoal. Mas isso não é para parecer. É só um tutorial mesmo. Então preciso. Pronto. Rumble. Pronto. Rumble. 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 Rumble, Rumble, Rumble. Pronto. E esse negócio em cima que eu fiz. Eu vou criar uma animação. Vai ficar tipo se mexendo. E aí... Eu vou убir. Já o da doge eu não vou... Não. Não se... Já o da doge eu não vou deixar não. Pronto. Copia e coloca inverte. Coloca assim também. Agora a gente volta 0.8. Pronto. É, até que eu gostei dessa Rumble. Tirar o nome fake só porque eu gostei da Rumble. E sim, quando comer nela, coloca isto. Variável global. O setRumble igual true. E setDougue igual false. E agora, o tutorial está quase, está praticamente pronto. Só vou deixar essas duas frutinhas aqui. Julien, qual você irá comer? Deixa eu ver. Script. Script. Nenhum aqui pode estar com o que ele confere ali, porque está começando a continuar, né? ver primeiro a minha Rumble. Oi. Cadê? Ah, Infinity Loop. Faltou isso. é... Sinceramente, era para acontecer isso? Não. Deixa eu tentar resolver aqui, pessoal. Já volto. Problema resolvido. Problema resolvido. Coloca o XT Loop aqui, pessoal. Esse negócio aqui vai salvar suas vidas. Por quê? Tira aí. Oh, não. Oh, não. Oh, não, 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 não. Mas se nós colocarmos isto... Não vai ficar com aquele negócio finito. E a Rumble, Rumble, Nomi... Tá bom. Deu erro. Então... Vamos fazer assim. Se o Rumble, Rumble, Nomi... Estiver igual... Vamos tentar aqui primeiro. Primeiro comendo a Rumble. Depois comendo a Doug. Eu não recebo. Mas por quê? Também não sei. Então, essa foi a parte 1 da semana. Se inscrevam no canal, deixem o like, se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal, deixem o like e compartilhem com os amigos. Essa foi a parte 1. A live é... Próxima semana. Próxima semana. Próxima semana. Próxima semana. Próxima semana. Obrigado.